Glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos, aleluia Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nós vamos ler um versículo para nós tomar como base esta noite, estamos felizes pela operação de Deus no nosso meio, estamos vendo as nossas bases sendo fortalecida, fortificada, algumas que estavam quem sabe ruim, estão sendo reparadas nesses dias proféticos que nós estamos aqui e nessa noite tem um pouquinho mais de Deus para nós, como eu vou falar de um tema sobre a base do congregar, não é um ataque aos irmãos que estão nas suas casas, aos irmãos do grupo de risco, os irmãos da terceira idade, irmãos mais novos que ficam em casa cuidando dos seus pais, como é o caso da mamarlene, tem a mãezinha dela que ela cuida, então jamais a gente vai se reunir aqui para atacar você, mas nós vamos falar sobre esse tema nesta noite, as bases do congregar, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesse lugar. Diz o versículo de Hebreus capítulo 10 diz assim, não abandonamos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto, vedes que o dia do Senhor se aproxima, amém? Se assente por gentileza nesta oportunidade. Queridos, falar sobre congregar nos dias que nós estamos passando, tem algumas pessoas que dizem que é muito difícil, pastor, falar sobre congregar diante do século que nós vivemos, onde tem muitas pessoas se denominando desigrejados, pessoas que não vêm mais no templo para congregar. Eu até pensei nesta noite de falar um pouco mais forte contra essas pessoas, mas hoje à tarde o Espírito Santo falou muito forte comigo, porque tem muita gente que não congrega mais e nem sempre é porque são rebeldes. Existem alguns até que se rebelem, se revoltam, não entendem muitas coisas e deixam de congregar. Mas tem muitas pessoas que fracassaram na fé, alguma aprovação, não entenderam alguma coisa e pararam na sua caminhada de fé e hoje não estão congregando mais, mas é uma pena, porque nós vamos ver nesta noite que desde o princípio Deus sempre quis que o seu povo se reunisse. É claro que nós temos pessoas hoje que eles querem Cristo, mas não querem a noiva, querem Jesus, mas não querem estar reunida com a noiva. Não querem fazer parte de um todo da palavra de Deus, como nós ouvimos aqui ontem à noite sobre servir. Eles não querem ser servido e não querem servir. É uma pena. E eu peço que o Espírito Santo esclareça a tua mente para você poder congregar e desfrutar das bênçãos que são derramadas neste lugar. Então falar de congregar, irmãos, eu não tenho nenhum problema de falar de congregar esta noite, porque quando eu nasci pela misericórdia de Deus, um pouco antes meus pais tinham se convertido e Deus tirou de uma vida imunda eles e trouxe para dentro de um templo e nós se reuníamos adorando a Deus, nossos pais, eu ainda criança, embaixo dos bancos da igreja e cresci e graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. Então não tenho nenhum problema de falar de congregar. Eu congrego com alegria no coração e digo para todos, você deve congregar. Você deve estar junto com a noiva do Cordeiro, porque até tem um dizer aí, nós somos a igreja. Até criou algum hábito de dizer, aqui não é igreja, essas quatro paredes não são igrejas. É verdade, não é igreja, as quatro paredes, mas eu também sozinho lá na minha casa, eu também não sou uma igreja completa, eu sou membro. Paulo explica bem isso aos Coríntios capítulo 2, dizendo, você é membro. E ele até coloca ali, quando ele está falando sobre os membros, ele fala, imagine se todos fossem orelhas, se todos fossem mãos, se todos fossem pé, onde estaria o outro membro? Então ele está dizendo assim, você é uma igreja completa, você é a noiva, quando você consegue se reunir, quando você tem essa sensibilidade do Espírito e você se reúne com uma igreja para dizer, nós estamos juntos, você me completa, eu sou uma parte do corpo, você é outra parte. Sempre entendendo que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo da igreja, o corpo de Cristo, então nós devemos se congregar e ter a bênção de Deus aqui nesse lugar. O escritor aos hebreus, ele está dizendo assim, não abandonamos a tradição ou o costume de nos reunir como igreja. queridos, hoje o sistema a qual eu tenho muita certeza que é aquele que Paulo fala aos romanos capítulo 2, quando ele está falando sobre prestar culto racional a Deus e ele diz, não vos conforme com este mundo, mas porque a palavra conformada quer dizer modelada, mas seja renovado pelo vosso entendimento, por aquilo que você entende, ele está falando do sistema do mundo e em todas as gerações existiu um sistema que sempre lutou contra o povo de Deus se reunir, lutando para desfazer estas reuniões, lutando para dispersar o povo, sempre houve, nesta época aqui se você ler o versículo 32, 37 da carta de Hebreus, você vai ver que o povo estava deixando de congregar por causa das fortes perseguições que vinham contra a igreja, mas mesmo assim o escritor está dizendo, não abandone a prática de estar junto, mesmo que seja ameaçado, mesmo que seja abaixo muitas vezes de açoite, como muitos foram mártires por declarar a Cristo e estar congregado, ele está dizendo, mesmo desta forma, vocês não devem deixar de congregar, eu fico imaginando irmãos, Deus olhando do céu para mil anos, dois mil anos atrás, a forma que esse povo se reunia, o fervor do Espírito que ele tinha nos seus corações, dizendo, não importa, até Paulo foi um grande perseguidor antes de ser convertido ao Senhor, dizendo, eu vou congregar, eu vou adorar a Deus, eu vou pronunciar o nome de Jesus, ninguém vai tirar o prazer de eu estar reunido com os meus irmãos, eu fico imaginando nesta época, irmão Edilson, esse povo debaixo de uma opressão tão grande, eles se reuniam nas praças, aonde muitas vezes, até alguns eram fritos em óleo fervente, como aquela vez que João escapou da morte, mas eles não tinham medo, hoje infelizmente, nós vivemos uma geração fraca, mais fraca irmão, como dizia um tio meu, fraco um xelos, que diante de um sistema que o mundo está colocando, parece que ele não é nocivo, parece que é um sistema assim tão brando, mas tem uma estratégia maligna muito grande nesse sistema, fazendo com que o povo não se congregue mais, mas nesses 12 dias de adoração que nós estamos aqui, nós vamos fortalecer a base de congregar, e o meu desejo é nesta noite, eu sei que você está aqui congregando, você pode dizer, pastor, nem precisava estar ouvindo isto, mas vai se apresentar alguém no teu caminho, dizendo é bobagem estar congregado, você vai dizer na autoridade do Espírito, não é bobagem, nós precisamos congregar para ser a igreja completa, o sistema hoje está levando as pessoas irmão, ao entretenimento tão grande, o sistema está modelado segundo um sistema, é mais fácil ficar em casa, eu ontem estava escutando, antes de ontem, escutando o Jefferson pregar aqui, e ouvindo alguns testemunhos e algumas coisas, e o Espírito Santo falou muito forte comigo, muito forte comigo, que tem alguns irmãos, que não estão congregando mais por causa do entretenimento que o sistema está colocando, aí fica mais fácil, aquele princípio de ensinamento, que chegava a hora de ir para o culto, uma Gisela, que a mãe, nós era menino, olha, está chegando a hora de tomar banho, está chegando a hora de se arrumar, para nós ir para o templo, louvar a Deus, e nós sabíamos ir de culto, nós tínhamos de prazer de ir para o culto, hoje infelizmente irmão, tem muitos pais, uns marmanjão, que está chegando a hora do culto, o filho está ali no videogame, está ali em outra coisa, fazendo outra coisa, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, no início da pandemia, quando começou essa pandemia, era crente fazendo culto, até na TriBrasil ali, foi feito culto, um na área do outro, mas passou 15, 20 dias, um mês irmão, já estava difícil de fazer culto, e eu queria ver hoje quantos fazem, pode ser que alguém faça, eu sei que alguém faz, mas é uma minoria muito grande, porque o sistema vai colocando esse ritmo, e muitos não tem força de se levantar e dizer, eu preciso ir para o templo, porque você não ensina somente com palavra, você ensina com atitude, você ensina com gesto, eu fico imaginando na hora do culto, no momento de vir para a igreja, para quem tem condição, ele dizendo, já estou aqui em casa mesmo bem à vontade, de chinelo de dedo, vou ficar aqui com as pernas erguidas mesmo, eu vou ligar aqui a televisão, isso é se ligar, será que está tudo certo? Não está tudo certo, Deus quer, aleluia, que nesse tempo você se levante na autoridade do nome de Jesus, Deus sempre quis irmão, que desde a criança até o ancião frequentasse o templo, adorando a Deus, servindo a Deus, os filhos, os netos, tem que saber, tem alguém que ama o templo, tem alguém que ama a casa, irmãos, ai de nós, coitado de nós, se esse evangelho poderoso, se muitos lá no passado não tivessem se esforçado tanto, para colocar dentro dos nossos corações, que nós precisaríamos amar esta casa, amar a Jesus é claro, amar a Deus acima de todas as coisas é claro, mas amar está reunido em comunhão, aleluia, em oração, em partir de pão, em comunhão, em santa ceia, em momentos proféticos, que acontecem aqui nesta casa, tem gente perdendo irmão, perdendo esse desejo, mas em nome de Jesus nós vamos profetizar aqui esta noite, Deus vai abalar as estruturas, aleluia, eu me lembro de coisas irmãos, eu me lembro de coisas que meu pai, que a minha mãe fazia, que o meu avô fazia, coisas que eu pratico hoje, porque eu aprendi, agora eu fico imaginando irmãos, eu fico imaginando hoje, no congregar hoje, a forma que alguns ainda até vem para a igreja, porque a esposa até às vezes insiste, insiga tanto, que ele até vem no culto, mas ele vem de uma forma tão desajeitada, ele congrega, que eu fico olhando, eu fico pensando, imaginou Jesus irmão, derramou sangue dele, inocente para nos salvar, para nos dar tão valiosa salvação, aí o camarada se reúne aqui e diz que é para congregar, para adorar e para glorificar a Deus, mas eu não acredito irmão, porque eu não vejo nada, e Paulo fala, o vosso culto, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, ele não se move, ele não se movimenta, parece que do jeito que ele sai lá, que ele ficou uma semana, ele vem e entra e sai, até parece que existe uma opressão, aleluia, Existe uma opressão maléfica e maligna, que durante, enquanto ele está se arrumando, ou pensando em vir no culto, pressionando ele, dizendo, rapaz, nem vai, não precisa nem tomar banho, nem se ajeitar, não precisa se preparar, não precisa nem ir no culto hoje, existe isso pastor, existe, e sempre existiu, mas nesse século, em nome de Jesus, nós vamos fazer a diferença, e queira o inimigo não irmão, eu fico imaginando irmão, eu fico imaginando, porque o mundo espiritual, ele é verdadeiro, o mundo espiritual existe irmão, existe Deus, existe o diabo, existe as forças malignas, existe a força de Deus, que é mais poderosa do que todas as forças, mas eu fico imaginando a guerra espiritual que se trava, e muitos crentes se deixam ser vencidos pelo maligno, pela força do maligno, e isso passa anos e anos, e ele debaixo disto, quando Deus falava com o seu povo, muitas vezes falou com os profetas, dizendo, coloca-se em pé rapaz, porque eu preciso falar contigo, quer dizer, toma uma posição, e tem homens precisando tomar posição dentro de casa, dizendo, nós vamos se arrumar, nós vamos se preparar, porque dia de culto é dia de culto, é dia de templo, é dia de adoração, é dia de buscar a Deus, os nossos filhos, pode até acontecer que tem alguns que não amem muito o templo, mas eles vão crescer, quem sabe até não vindo, mas vendo, você vindo adorar a Deus, você vindo servir a Deus, você se levantando e dizendo, eu vou para o templo, louvar o nome do meu Deus, porquê que nós devemos adorar esse Deus irmão, porquê que nós devemos se reunir, a palavra congregar, quer dizer se reunir, se ajuntar, porquê que nós devemos se ajuntar, esse sempre foi, e é a vontade de Deus, que o seu povo se reúna, antes do templo, antes do tabernáculo, conversando com o Vilmar, o povo já se reunia, em volta de altares, levantavam o altar, se reuniam, aleluia, porquê ter algo visível aos olhos? Porquê ter algo visível aos olhos? Porquê que tinha aquele monumento lá depois do Rio Jordão, para que os filhos, para que as crianças, para que os adolescentes, para que eles soubessem, que tinha um Deus, que tinha poder no céu e na terra, um Deus que mesmo sendo invisível aos olhos humanos, Ele é verdadeiro, mesmo que muitas vezes você olhe para um altar, como nós estamos vendo aqui, não vemos Deus, mas tem um símbolo, uma simbologia, então, eles faziam, levantavam o altar, parece que eu vejo Abraão, Isaac, Jacó, levantando o altar, dizendo, nós vamos se reunir, porquê que nós vamos se reunir? Para prestar culto ao grande Deus do céu, porquê que nós vamos se reunir? Para adorar a Ele, só Ele merece toda honra, toda glória, toda louvor e o filho vai ver o mais novo, o mais velho, todos vão ver que nós paramos para reverenciar e para adorar alguém, depois vem a época das tendas, dos tabernáculos e sempre teve uns privilegiados, sempre tem alguns que tem assim irmão, um entendimento tão bom dessas coisas, por exemplo, diz que Josué não se apartava da tenda da congregação e depois quando Deus recolheu Moisés, quem que ficou no lugar dele? Foi Josué, porque ele entendia e tem coisas que nós não entendemos, mas o Espírito Santo vai abrir o nosso entendimento, depois do tabernáculo, Deus diz a Salomão, já falando com Davi, falando sobre um templo para o seu povo congregar, aonde os olhos do Senhor estariam no templo, o coração do Senhor estaria no templo, a boca do Senhor estaria no templo e dizia, eu quero que esse povo me ouça, eu quero que esse povo me sinta, oh glória a Deus, prepara isto, aí irmão vem alguns aí, bem assim, bem longe de entender algumas coisas e vem dizendo assim, não, Jesus não amava o templo, Jesus foi lá, virou a mesa dos cambistas irmão, Jesus não tinha nenhum problema com o templo, Jesus tinha problema com o sistema que estavam fazendo tudo errado, Jesus tinha problema com os homens irmão, se fosse antigamente eu nem sei se eu ia no templo, a forma que era, as negociações, hoje irmão, graças a Deus, graças a Deus, nós congregamos numa igreja que não tem nada para vender, não tem nada para trocar, não tem nada dar lá e leva aqui, não, nós viemos aqui simplesmente, unicamente, para adorar o Deus do céu, porque entendemos que só Ele merece toda a honra e toda a glória aí Jesus faz aquilo irmão, Jesus fez o bem que você nem sabe, Jesus soltou os pombinhos que já estavam encomendados para morrer, Jesus soltou os cordeiros que já estavam também determinados para morrer e Jesus tocou aquele povo de lá, porque tem um versículo que diz que o zelo do Senhor, o zelo da tua casa me consome, era o zelo que Ele tinha no templo, aonde tem versículo que condena, que diz que Jesus não amava templo, não amava reunião, não existe isso irmão, então nós se reunimos, porque é a vontade de Deus que nós se reúna, para adorar e bem dizer o seu nome, glória a Deus, segunda coisa, nós se reunimos, nós devemos se congregar, porque queremos receber as bênçãos da pronunciação, aqui nesse altar, é pronunciado palavras proféticas, eu gosto muito da palavra de Deus, quando a palavra diz que se nós pregar a palavra verdadeira, os sinais acompanharão os que creem, eu louvo a Deus, porque aqui irmão, é pronunciado a palavra, louvores são baseados na palavra, pregação é genuína da palavra, e aí diz, bem-aventurados que habitam na tua casa, porque louvarão ao Senhor perpetuamente, continuamente, irmão, quem está triste não louva, quem está triste não canta, quem está triste não adora, agora o salmista vem dizendo, quem ama o templo, quem adora o Senhor no templo, sempre vai ter louvor na boca dele, sempre vai ter adoração na boca dele, deixa eu te dizer aqui, eu fui pregar com, fui com o pastor Cláudio no lugar, para ministrar, e lá tinha um parente meu, e depois que o pastor ministrou, ele me procurou, e disse, eu achei muito interessante, como o teu pastor, ele disse, ele proferiu as primeiras palavras, as primeiras palavras, porque o pastor disse, se você me receber como profeta de Deus aqui esta noite, pode ter certeza que algo vai mudar na tua vida, pode saber que algo vai acontecer, irmão, se você não ficar julgando quem vem aqui, importa se seja eu ou quem for, mas você receber como canal de Deus, profeta de Deus, vai ter pronunciação, ah, manda, xanda, não bloqueia o teu coração, irmão, para as pronunciação profética que você ouve aqui nesse templo, mas rasga esse teu coração, como diz a palavra, não rasga as vossas vestes, mas rasga o teu coração, e diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve, aleluia, é por isso que nós se reunimos, porque nós queremos ouvir as bênçãos da pronunciação, em segundo lugar, nós precisamos se reunir, porque essa casa é um lugar de refúgio, na hora da dificuldade, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar no livro de Isaías, capítulo 37, quando Ezequias, ele estava sendo ameaçado, ameaçado pelo rei da Síria, o rei da Síria mandou algumas ameaças para ele, e também mandou uma carta, o pastor um dia pregou aqui sobre a carta, e quando ele ouviu isso, leu a carta, ele não fez outra coisa, a não ser, eu tenho general aqui até para combater, eu tenho autoridades aqui que trabalha comigo, mas eu entendo uma coisa, não tem melhor lugar para mim combater esse inimigo, do que eu ir lá no templo, levar esta carta, e apresentar diante do Senhor, dos senhores, nós viemos aqui nesta casa, irmão, para apresentar o Senhor aquilo que nós precisamos, na hora de dificuldade nós chegamos aqui, irmão, quem sabe você não apresenta para autoridades, você não apresenta para algumas pessoas, mas se você apresentar diante do Deus, que nós adoramos a Deus aqui, o nome dele, pode ter certeza que as coisas vão mudar, aí Ezequias vem e apresenta diante de Deus, e Deus o responde com vitória, então nós nos reunimos aqui, porque aqui é lugar de refúgio, eu gosto muito de Salmos capítulo ou de número 73, quando Asaf diz que os pés dele quase se escorregaram, por causa das coisas que eles estavam ouvindo, e existe momento nas nossas vidas irmãos, que os pés estão quase se escorregando, nós ficamos às vezes tão difícil de nós entender algumas coisas que estão acontecendo, e tem muita gente que escorrega, porquê? Porque ele não entende o mistério do templo, porque diz a palavra de Deus, que enquanto o rei, enquanto Asaf estava na sua casa pensando, os pés dele estavam quase se deslizando, eles não estavam entendendo a prosperidade do ímpio, o sofrimento do justo, ele estava pensando tanta coisa, sua cabeça estava confusa, mas o versículo 17 diz, até que entrei no santuário do meu Deus, então entendi o fim de todas as coisas, esse lugar irmão, esse lugar aqui, aleluia, é um lugar de esclarecimento, esse lugar aqui, é um lugar onde a tua mente se abre, esse lugar é um lugar onde os teus pés se firmam, eu já vi pessoas adentrar aqui, todo confuso, não sabendo, aleluia, o que fazer, mas chego aqui e Deus diz para eles, eu tenho um novo caminho para os teus pés, eu tenho uma mensagem para o teu coração, e tem pessoas que saem aqui mais firme do que nunca, dizendo, estou entendendo a aprovação, aleluia, porque aqui é lugar de refúgio, então em nome de Jesus, na hora das tuas dificuldades, não corra para outro lugar, mas corra para o templo, adorar e bendizer o nome do Senhor, em quinto lugar, devemos congregar, porque Cristo congregou, é pastor, no novo testamento tem também, Jesus congregava, diz em Lucas capítulo 4, versículo 16, chegando a Nazaré, aonde foram criados, entrou no dia de sábado, na sinagoga, segundo o costume, e leu, e começou a ler, Jesus ia no templo, Jesus ia na sinagoga, Jesus ensinava, Jesus não tinha nenhum problema com esse lugar, Jesus não tinha nenhum problema com isso, então se eu quero imitar a Cristo, como eu sou imitadora, eu não tenho problema de ir no templo, mas eu vou no templo, porque Jesus foi no templo, Jesus foi na sinagoga, aleluia, e o nome dele foi glorificado, e em sexto lugar, devemos congregar, porque os apóstolos congregavam, Lucas 24, 52, então eles adoravam, e voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo o nome do Senhor, louvando e bendizendo, não precisa, pastor, e no templo, eles já tinham recebido o Espírito Santo, outra coisinha aqui, aonde foi que Jesus disse para eles ficar, para receber o batismo com o Espírito Santo, fique cada um na sua casa, desigrejado, pode ficar aí que o Espírito desce, não, Jesus disse, vão para o templo, vai para o cenáculo, vai orar, porque o Espírito Santo vai descer lá, então Jesus não tinha problema com o templo, irmão, então não arruma problema para o templo, Jesus ama o templo, e ama você, que está aqui essa noite, adorando o nome dele, porquê? Porque esses fatos que nós precisamos congregar, e como congregar? Paulo, ele nos deixa bem claro, quando nós se reunir, quando vocês se ajuntarem, eu louvo a Deus irmão, porque essa igreja se encaixa muito bem, a igreja de Jaraguá do Sul, se encaixa bem dentro desse contexto, quando vos ajuntar, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, façam tudo para edificação, aleluia, e eu sei que nessa casa tem profeta, nessa casa tem homem de Deus, Deus que tem dons do Espírito Santo, e sabe o que eu estava agradecendo a Deus nesta tarde? Eu estava agradecendo a Deus irmão, porque vai ter momento, que eu posso estar enfermo, vai ter alguém membro aqui desta igreja, que tem o dom de cura, que vai orar por mim, e Jesus vai curar, vai ter momentos que eu vou precisar de sabedoria, eu vou falar com alguém aqui Elaine, e ele tem o dom da sabedoria, Deus vai esclarecer as coisas para ele, esclarece para mim, ainda quarta-feira nós ouvimos aqui, que num pedido de oração que um pastor fez aqui, Deus usou o outro para dizer, eu tenho algo lá que vai solucionar o teu problema, porque nesta casa irmão, nós se completamos, nós congregando, nós vamos se completando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, para nós encerrarmos nesta noite, porque que nós devemos congregar? o resultado de se congregar, o resultado é que as promessas continuarão se cumprindo, nas nossas vidas, se nós continuarmos se congregando, como é a vontade de Deus, se nós continuarmos adorando, como é a vontade de Deus, as promessas vão continuar se cumprindo nas nossas vidas, e eu sei que muitos tem promessa de Deus aqui, infelizmente alguns, algumas pessoas, eles impedem que Deus cumpra a promessa na vida deles, mas eu louvo a Deus quando tem pessoas que entendem, aleluia, que as promessas de Deus podem se cumprir, e passa um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, ele continua ali acreditando nas promessas de Deus, porque irmão, eu já vi tanta promessa de Deus se cumprir, e eu estou aqui nesta noite para profetizar, que as promessas de Deus continuarão se cumprindo, que era o sistema de hoje, eu não estou, você não está, nós não estamos formados, nós não estamos modelados segundo, aleluia, o modelo desse mundo, é claro que a gente faz parte algumas coisas, em algumas coisas, tem coisa que não tem como nós não fazermos, mas nós não somos modelados segundo o padrão num todo, porque o nosso modelo num todo, é a palavra de Deus, e aqui você ouve a palavra, você vive a palavra, você não é modelado segundo esse sistema, mas nós somos modelados segundo a palavra, segundo a palavra bendita do Senhor Jesus Cristo, e eu estou aqui nesta noite, para profetizar na tua vida, que aquilo que Deus prometeu, vai continuar se cumprindo na tua vida, por causa da tua fidelidade a Deus, porque você ouve a voz de Deus, porque você encontra refúgio aqui, aquilo que aconteceu, aleluia, na vida dos nossos antepassados, como na vida de Zacarias, que nós ouvimos aqui, no primeiro, no segundo dia da campanha, que ele ia no templo, para oferecer sacrifício, incenso ao Senhor, e o anjo do Senhor, apareceu a ele dizendo, Zacarias, existe algo novo vindo para você, existe uma promessa sobre a terra, e não é alguém lá fora na sociedade, que o Senhor escolheu, para cumprir uma promessa, mas o Senhor escolheu alguém aqui dentro no templo, e é você que Deus escolheu, aleluia, e a tua mulher Isabel, vai ter um filho, Zacarias, vai ter um filho, ela é bendita, porque esse filho já tem nome, esse filho vai preparar o caminho do Salvador, a promessa vai se cumprir, anjo vai continuar descendo, aleluia, no templo, vai continuar por mais que, aleluia, glória a Deus, nós não estejamos muito acostumados com algumas coisas, tem algumas coisas que até nos espantam, como espantou Zacarias, dizendo, não, eu não posso, aleluia, e o anjo faz lembrar, para aí rapaz, existe promessa sobre a tua vida, Deus, deixa eu dizer para você, tem coisa que você não acredita mais, que vai cumprir na tua vida, mas Deus já preparou, e quando Deus prepara irmão, ninguém pode fazer voltar atrás, aquilo que Deus prometeu para a tua casa, para a tua geração, aleluia, aquilo que Deus prometeu para os teus, vai se cumprir em nome de Jesus, não vai ter demônio, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, em todas as gerações, houve oposição contra a igreja, houve oposição para que o povo não desfrutasse num todo, naquilo que Deus tinha feito, mas quando os recursos terreno, parece não ter mais jeito, ainda tem algo do céu que se move sobre a terra, aleluia, e se tem algo aqui nessa atmosfera aqui, que impede alguma coisa para ser cumprida, ninguém pode impedir o que vem lá de cima, eu quero que você fique em pé, por gentileza, nesse momento, ninguém pode impedir o que vem do alto, existe algumas coisas impedidas aqui, ó, aqui ó, aleluia, na horizontal, mas na vertical, ninguém impede aquilo que Deus tem preparado, eu vim aqui para profetizar na tua vida, se você realmente está querendo alinhar as tuas bases, fortificar as tuas bases, por mais que algumas coisas você esteja entendendo que, mediante o que você está ouvindo nesses dias, você diz verdadeiramente, eu já não estava mais em cima da base correta, eu já estava mais para lá do que para cá, mas tem algo de Deus te trazendo para as bases, você chegando em cima desta base, aleluia, essa base é Cristo, essa base é pedra de esquina, ninguém vai poder mexer com você, ninguém vai te derrubar, aquilo que Deus tem preparado vai acontecer, queira satanás ou não queira irmão, meu Deus, você ainda pode ver algo sobrenatural acontecendo sobre tua vida, você ainda pode ver aquela profecia, aquela promessa que Deus fez, que dos teus, Deus faria isso, Deus faria grande, Deus prosperaria, Deus fazia profeta, faria levita, parece que tem coisas que por nós, às vezes, sair do trilho, muitas vezes nós pensamos, isso é impossível acontecer, eu não vou conseguir ver o meu filho, se você descer irmão, eu sei que a base sempre está embaixo, a base sempre está embaixo, mas existem alguns alicerces, alicerces, que nos colocam um pouco mais acima, o bem acima que a gente consegue ter uma visão, isso aqui está vindo agora do céu, mas se você descer, lá embaixo, onde não tem base, você não vai conseguir ver, e nem imaginar aquilo que Deus tem preparado, agora se você subir na pedra de esquina, dizer, eu estou firmado na rocha, que é a pedra de esquina, pode ter certeza, que tudo vai ir para o lugar, e os teus olhos vão ser abertos, e você vai entender o plano de Deus, eu quero orar nesta noite, aleluia, a esperança está voltando, a fé está voltando, o renovo está voltando, o sonho está voltando, aquilo que Deus prometeu lá atrás, que faria sim, do teu um pregador, que faria um homem de Deus, e parece que chega um momento que nós não podemos ver, não sai da base, fica na base em que é Cristo, mesmo Orabá, Xuriamanda, Labacanda, Arábia, mesmo que alguém desça da base, esteja fraquinho, saiu de cima da base, está ali meio flutuando, mas se você estiver na base, você tem firmeza, olha isso aqui irmão, que Deus está falando comigo, se você estiver na base, você tem firmeza, os teus pés estão no lugar firme, aí você estende a tua mão, que não é só a tua mão, é a mão de Deus te conduzindo, e vou como Pedro, aleluia, como Jesus fez lá no mar, que o discípulo estava, Pedro estava afundando, e Jesus disse, não rapaz, eu estou em cima da base, eu estou em cima do barco, você está afundando, mas eu tenho base, levanta e eu te sustento, Deus está usando pais e mães, porque você está na base, e você vai estender a tua mão, e a mão poderosa do meu Jesus, está junto com a tua, aleluia, não sai da base, em nome de Jesus, não deixa os ventos ter tirado a base, não deixa a comissão dos ouvidos se tirar da base, meu Deus, existe vento que quer nos tirar da base, existe chacoalhões, empurrões, que querem nos tirar da base, agora estou aqui para te dizer nesta noite, se você ficar na base, que é Cristo, aleluia, você vai poder ajudar, pastor, eu não tenho força para ajudar, você está na base, ele vai te fortalecer, as tuas bases não estão ruindo, nesses dias, a tua base está te fortalecendo, está te segurando, e você vai ter firmeza para você estender as mãos, e você vai ver o operar de Deus na tua vida, eu quero orar nesta noite, não sei se o pastor quer orar, aleluia, eu quero orar por ti nesta noite, e eu quero que você coloque a mão no teu coração, eu quero que você se coloque diante de Deus nesta noite, dizendo, Deus, não deixe que nada me tire da base do congregar, porque se você sair da base do congregar, você vai perder tanta coisa, existe pessoas irmãos, que estavam na base, adorando, servindo, recebendo, mas saíram da base, sai da base, Satanás lança a mão, joga lá na sajeta, primeiro te apresenta aquele prato bonito, dizendo, troca isso, a estética está mais bonita, laiga a base, que parece que não aparece, e muitos trocaram a base, e hoje está uma bancarrota, mas se você, homem de Deus, mulher de Deus, que está firme na base, você vai ser alvo das promessas de Deus se cumprindo na tua vida, e eu quero que nesta noite, pelos olhos da fé, você veja os teus pés se firmando, os teus pés grudando, colando na base, e você, pelos olhos da fé, por mais que você entrou aqui fraquinho, nesta noite, está me ouvindo fraquinho, mas o Senhor está dando fortalecimento aos teus pés nesta base, e você nesta noite vai sair daqui com a convicção tão grande, eu não estou trilhando um caminho em falso, eu não estou em algo escorragativo, mas eu estou na base, e Satanás não vai ter poder para me atingir, porque ninguém vai me tirar das bases, para a glória do nome de Jesus, Deus e Pai, eu estou orando pela noiva, aleluia, pelos membros do corpo de Cristo, que estamos firmados sobre uma base, e eu quero te pedir em nome de Jesus nesta noite, não deixe que nada tire este homem, esta mulher da base de congregar, da base de adorar, da base de estar na tua presença, mas que em nome de Jesus nesta noite, o teu Espírito Santo, fortifique ele, fortifique ela, fortifica os ossos, a carne, os nervos, fortifica nesta noite, meu Deus, é emocional deste homem, em nome de Jesus, fortalece o emocional, fortalece o espiritual nesta noite, para eles entenderem a boa, santa e perfeita vontade de Deus para suas vidas, eu os abençoo, eu os abençoo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nesses doze dias, Deus quer nos levar a um novo tempo, de reflexão, de meditação, tivemos um tempo em que coisas se substituem rapidamente, mas as bases nunca poderão ser substituídas, Jesus veio para trazer a base, não o teto, pois nosso teto é o céu, mas só chegaremos ao céu, se não esquecermos onde estão as nossas bases, vejo esse tempo como profético, para que possamos voltar às bases onde tudo começa, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.